Não tem prefeito pra fazer, tem que os outros fazerem, né? Isso aí, prefeito do vagabundo isso aí não faz mesmo. Tem que botar o pessoal pra fazer. Será que esse prefeito não tem vergonha não? É um safado. É que ele não tem vergonha não do pessoal ter que tampar o buraco da rua. Não tem não. Puxou. E tinha vergonha de ser um prefeito, tinha vergonha de ver uma cena dessa aqui. Essa é a terceira vez que o pessoal tampa esse buraco. Tampando buraco com barro, que vergonha pro prefeito. Quem é o prefeito daqui mesmo? Isso que é o tal do doutor Eric. Rapaz, ó. Doutor bosta. Rapaz. Tampando um buraco com barro que não tem prefeito pra tampar lá. Cadê os vereadores daqui mesmo? Isso aí. Os vereadores tem uma câmara, só na ar condicionado. O que eles queriam é um rotinho, já tem, né? É. E o salário todo final de mês. Rapaz, só. Final de mês não, dia 20. Pronto. Morou. No tempo do Chico Coelho e o do Rochinho, não andava tampando buraco no meio da rua com barro, não. Olha lá aí, ó. Obrigado.